Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de programação para web. Vamos iniciar um novo módulo dentro da parte de CSS, que é CSS Building Blocks. Se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo da documentação do Mozilla Developer Network para esse módulo, esse é o endereço. Lembrando que o módulo é constituído de diversas aulas, e mais especificamente hoje nós vamos trabalhar com uma aula sobre o Box Model. Então, conforme nós discutimos algumas vezes, desde lá das aulas de Fundamentos de Programação para Web, nós podemos visualizar tudo em CSS ou HTML como se tivesse uma caixa, um box, ao redor desse elemento. Lógico, essa caixa pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo. É importante ter em mente que o entendimento desse conceito de box, dessa caixa que engloba cada elemento presente na especificação CSS ou HTML, é um conceito-chave para que a gente consiga criar layouts nas nossas aplicações web, nos nossos websites, e para fazer alinhamento dos itens que estão disponíveis dentro do Viewport. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco aqui sobre esse modelo em caixa do CSS, CSS Box Model, que vai permitir que a gente crie layouts mais complexos para os nossos websites. Então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre esse modelo em caixa do CSS, e como nós podemos, inclusive, mudar, alterar de um modelo para outro modelo, porque nós vamos ver que o Box Model, existe um modelo alternativo para ele, que você pode configurar também. Tá, então toda a história começa com caixas inline e caixas em bloco. É por isso que lá na parte de fundamentos de programação para a web e no início de HTML, eu pedi para vocês, teoricamente, iniciarem o aprendizado de vocês separando os elementos HTML em dois blocos, elementos de bloco e elementos inline. Embora em HTML5 você tenha várias outras categorias além dessas. Mas esse conceito é importante porque nós vamos reaproveitar essas mesmas características aqui em CSS. Alguns elementos são em bloco e alguns elementos são em linha. Quando eu falo que um elemento é em bloco, quer dizer que ele ocupa por si só uma linha completa dentro do seu Viewport. Quando eu falo que um elemento é em linha, ele está dentro de um elemento em bloco e ele ocupa apenas trecho daquela linha do Viewport. Basicamente, essa é a ideia. Nós já vimos que temos vários elementos de bloco HTML. Temos o div, o p, o l e assim vai sucessivamente. E temos alguns elementos inline, tipo anchor, que é o a, o i, em, strong. Existem vários elementos que são aplicados inline. Se nós já temos esse conhecimento, vai facilitar um pouco a nossa discussão aqui. Tá, então em CSS, de maneira mais ampla, nós temos dois tipos de caixas, de boxes. As caixas em bloco e as caixas em linha. Esses tipos, eles estão associados com como essa caixa, esse box vai se comportar com relação ao fluxo da disposição dos elementos dentro do Viewport. E basicamente vai conseguir mostrar qual que é a relação de um box com outro box dentro da mesma página, qual que é a relação entre eles. Basicamente, essa é a ideia. Quando eu falo que um bloco de caixa, um box block, ele é do tipo bloco, quer dizer que essa caixa, ela vai ser, ela vai quebrar em uma nova linha. Ela vai ocupar uma linha por si só e vai ter um carriage return, ou seja, ela vai dar um salto para a próxima linha no layout lá no seu Viewport. E esses elementos em bloco, essas caixas em bloco, nós podemos aplicar algumas propriedades que vai justamente determinar as dimensões desse box. São as propriedades width e height, largura e altura especificamente. E outras propriedades que inclusive nós já mencionamos anteriormente, elas vão se tornar essenciais para o aprendizado desse modelo em box que nós estamos discutindo nessa aula. Propriedades tais como padding, mording e border, nós vamos precisar usar o tempo todo porque elas são partes integrantes do modelo em caixa CSS. E nós vamos ver também que embora alguns elementos já tenham por default o seu tipo padrão, nós sabemos que o H1, o P, por padrão, são elementos do tipo bloco. Embora nós tenhamos esse conhecimento, nós vamos ver que é possível nós alterarmos isso, mudarmos esse comportamento. Eu posso pegar um elemento em bloco e transformar em line. E pegar um elemento em line e transformar em bloco. E nós vamos ver a partir dos exemplos aqui, quando isso é interessante. E nós vamos ver que tem vários cenários que talvez isso seja uma coisa interessante. É o que nós chamamos de outer display type. Nós vamos poder alterar. Vocês vão perceber que todo boxes, que é do tipo bloco ou in line, tem um outer display type. E tem um inner display type. Então, essa é uma exibição externa e interna. É uma tradução literal aqui. Mas nós vamos discutir isso aqui na sequência. Então, a gente viu que um block box, uma caixa de bloco, ela tem a característica de ocupar toda uma linha do seu viewport e de quebrar na nova linha para que o próximo elemento fique posicionado na linha subsequente. Já o in line, assim como o HTML, você não quebra a caixa que representa esse elemento in line, ou seja, uma caixa interna dentro de um parágrafo, vamos dizer assim, de uma linha de texto viewport, não vai quebrar na nova linha. Ela vai continuar na mesma linha onde ela foi definida. E lembrando que um elemento in line, normalmente a gente coloca ele dentro de um elemento externo, que é o elemento box, de bloco. Diferentemente do elemento de bloco, repare que a largura e a altura, a gente não controla dos elementos in line. Acredito que faz sentido, porque se eu tenho um elemento de bloco que engloba um elemento in line, quem que vai teoricamente determinar as dimensões é o componente externo, é o pai, é o que contém, o elemento em bloco. Então é por isso que nós não conseguimos mudar largura e altura de um elemento box in line. Às vezes você tenta colocar lá no CSS essa propriedade para um elemento box in line, vai todo feliz no navegador achar que vai aumentar a largura ou a altura e não consegue. Mas é por causa desse aprendizado. Esse box in line vai estar dentro de um box em bloco. Se você quiser configurar, você tem que configurar a propriedade dentro do box em bloco. A não ser que você use um misto de elementos in line e em bloco, que é o chamado in line block, que nós vamos ver também nos exemplos aqui para frente. Um pouco mais para frente. Embora a largura e a altura não sejam aplicados para box in line, nós podemos ainda configurar as propriedades padding, margin e borders. Essas nós podemos, elas são aplicadas e nós conseguimos funcionar. Entretanto, nós podemos também utilizar os paddings, margens e bordas de forma vertical ou horizontal. Se for vertical, conforme vocês podem ver aí, vão ser aplicados, mas não vão causar que outras caixas que estejam in line se afastem desse box onde você está aplicando. E se for horizontal, o padding e a margem e a borda, vai fazer com que você consiga fazer com essas outras caixas in line, elas se distanciam daquela caixa onde você está aplicando a sua propriedade. No exemplo, isso aqui vai ficar bem claro. Não se preocupe não, porque talvez seja muita informação de regrinha específica, quando um padding se é vertical, se é horizontal, para um é aplicado, para outro não. Mas vocês vão ver que é bem intuitivo na hora que a gente for mostrar o exemplo aqui. Apenas como exemplo de elementos in line que são exibidos como blocos in line, os mesmos elementos HTML in line, H, A, span, emphasize, strong e assim sucessivamente. Quando a gente define o tipo de um box, o que a gente está falando, na verdade, é alterando o que a gente chama da exibição externa do seu box, alter display value. E vocês vão perceber que eu consigo configurar um elemento caixa de bloco para virar in line e vice-versa. Para isso, eu uso essa propriedade que chama display. Tem uma propriedade CSS chamada display, que vai permitir fazer essas alterações. Tá, então só para um parênteses aqui, só para diferenciar, porque eu falei um pouco de inner display type e outer display type. Inner que é interno, outer que é externo. Então, talvez vocês possam imaginar que as suas caixas, vamos pensar assim, os boxes, né? Possuem dois tipos de display. Tem um display interno e um display externo. O display externo apenas indica qual é o tipo do seu box. Lembrando que o seu box pode ser bloco ou pode ser in line. É isso, é o outer display que vai dizer. E o inner display vai dizer como que os elementos dentro daquele box vão ser dispostos, vão ser alinhados. Tem a ver mais com o alinhamento dos itens dentro de um box. E nós vamos ver que nós podemos, temos controle sobre essas duas propriedades, esses dois display types com a CSS. Eu posso pegar o outer display type de um elemento que é in line e transformar em bloco, por exemplo. E posso pegar uma dessas caixas e falar que internamente a disposição do layout vai mudar, por exemplo, de fluxo normal para flex. Ou para algum outro tipo de arranjo de elementos internos que eu possa ter na especificação CSS. Conforme eu disse aqui, quando nós trabalhamos com o inner display type, nós estamos falando com o layout da disposição dos elementos internos dentro da minha caixa. E por padrão, a gente usa o que a gente chama de fluxo normal, normal flow. Esse é o default, né? O que é esse fluxo normal, esse padrão? É um sistema nos quais os elementos, os seus boxes, é, os seus elementos dentro dos seus boxes são colocados dentro do viewport. Lembrando que o inner display type é para fazer essa questão do alinhamento interno dentro das minhas caixas, né? E como que isso afeta? É como eu já disse um pouco, há alguns minutos, né? Quando o elemento, ele é de bloco, uma caixa em bloco, ele reside na sua própria linha e há um salto de linha no final dele. Quando é uma caixa inline, né? Os elementos são dispostos horizontalmente um do lado do outro até que existe espaço disponível, né? Quando acabar o espaço disponível na largura, somente assim que aquele elemento vai para a linha seguinte. Tá, depois se vocês quiserem entender um pouco mais, eu coloquei aqui a documentação oficial do Mozilla Developer Network sobre essa questão do normal flow, né? Esse fluxo normal que é o default para os meus elementos, para as minhas caixas. Mas lembrando, isso é o default. A gente vai ver que eu consigo alterar esse default também. Então, nós podemos alterar esse default. Aqui um exemplo. Observe que no segundo bullet aqui, eu estou usando a propriedade display e estou mudando de fluxo normal para flex. Então, o que é flex? Flex é um outro tipo de módulo da especificação CSS que descreve como a gente trabalhar com layouts, como descrever a disposição dos elementos dentro de um box. Então, quando eu faço coisa desse tipo aqui, repare que o meu outer display, ele continua sendo block, se for o padrão, mas aí eu mudo o inner display type para flex. Eu estou mudando. Lembrando que o box tem o outer display e o inner display. Aqui eu estou mudando apenas o inner display type. O outer display é só block ou inline, né? Aqui eu estou mudando... Inline block também eu posso mudar, mas aqui eu estou mudando o display interno para flex. Se eu faço isso, automaticamente todos os elementos que estão dentro desse meu box vão seguir a especificação de flex layout para poder fazer o fluxo dos elementos dentro do viewport. Também só lembrando aqui, né? Existem vários possíveis valores para essa propriedade display que trabalha, que configura os tipos de display dos nossos boxes, das nossas caixas, né? Então, lembrando sempre aquela dica, né? Se você está em dúvida, coloca o nome da propriedade, por exemplo, display espaço MDN no Google. O primeiro link que vai te dar lá é a documentação oficial para essa propriedade CSS com exemplos de uso para ela. Então, vamos falar um pouco agora, um pouco mais de exemplos. Vamos tentar sair um pouco da teoria para mostrar um pouco dos exemplos que vocês podem executar em conjunto aqui com a minha gravação, tendo em vista que eu já forneci esses exemplos para vocês, né? Então, vamos começar a brincar com o display type. Então, esse primeiro exemplo, conforme vocês podem ver aí, é um exemplo bem simples, né? Eu tenho um parágrafo inicialmente. Coloquei a borda só para deixar claro que o parágrafo é um elemento de bloco, né? Olha lá a borda roxa, né? É um elemento de bloco, ele fica na sua própria linha, ocupa a linha inteira, né? E depois dá um salto de linha, conforme vocês podem ver aí. Então, eu tenho um elemento parágrafo inicialmente aqui em cima. Depois eu tenho um outro elemento de bloco, uma caixa de bloco, que é uma lista, né? Uma lista de itens, uma lista não ordenada. Então, está a minha lista aqui. E repare que aqui eu tenho... E observe que a minha lista aqui, ela não está renderizada da forma padrão dos estilos, né? Porque a lista é um item após o outro, né? Eu teria que ter três linhas aqui. Aqui é só para mostrar para vocês, vou mostrar o exemplo aqui, o código, né? Que vocês conseguem mudar, né? Falar, por exemplo, que a disposição dos elementos de uma lista agora não vão seguir essa questão de quebra de linha. E a mesma coisa o spam. O spam, isso aqui é um elemento spam, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que spam é um elemento não semântico, né? Mas você pode marcar um spam. Esse meu spam aqui, eu transformei, que é um... O spam é um elemento em linha. Então, teoricamente, essa palavra words teria que estar depois dessa palavra T-H-E aqui, ó. Mas não está. Está na sua própria linha. E repare que a borda pega todo o conteúdo aqui. Por quê? Porque eu estou transformando o spam de inline para bloco. É isso que eu vou mostrar nesse exemplo. Então, talvez vocês consigam enxergar aí. Então, repare que aqui na esquerda eu tenho o HTML, e aqui na direita eu tenho o meu CSS correspondente. Se vocês repararem aqui, eu tenho uma lista não ordenada com... Ah, eu tenho um parágrafo na linha 10. Esse parágrafo que foi aqui em cima. Das linhas 11 às linhas 15, eu tenho uma lista não ordenada, essa lista, que eu mudei o estilo. E tem um outro parágrafo no final. E dentro desse parágrafo no final, repare que eu peguei a palavra words, palavras, e delimitei ela com um spam. Indiquei ela com o elemento spam. Lembrando que o elemento spam, ele é não semântico. E coloquei uma classe, um atributo class. Para que eu coloquei o atributo class? Para poder ou ter como alvo esse elemento, ou seja, essa palavra words, a partir do meu CSS. Repare que a linha 35 é 37 aqui. Eu estou dizendo que o meu spam, que naturalmente é inline, na linha 36 eu mudei ele para bloco. Eu mudando ele para bloco, repare que ele passa a ocupar uma linha própria dentro do viewport. E repare que o meu ul aqui, olha que legal, o meu ul, conforme eu disse para vocês, e vocês já sabem, todos os itens da sua lista são exibidos linha após linha, com bullet ou sem bullet, de acordo com como você faz a sua decoração no seu CSS. mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que observe que eu mudei o display aqui da minha lista na linha 31 para flex. É um outro valor possível. E no flex, os elementos da minha lista são colocados de forma adjacente um ao outro, conforme vocês podem ver aqui. Ou seja, eu peguei um elemento inline, transformei em bloco, e peguei um elemento em bloco e transformei a sua exibição interna, o seu inner display type para flex, para que eles ficassem disponibilizados, dispostos de maneira horizontal. Então, de maneira mais formal, talvez mais didática aqui para vocês, focando aqui na lista, a minha ul e a minha saída aqui no viewports, e a minha regra CSS aqui, repare que eu mudei o elemento de bloco para flex. E da mesma forma, focando agora no span, no meu parágrafo aqui embaixo, a palavra words, que teoricamente teria que estar do lado aqui, em uma linha só, passou a ocupar uma linha por si só, porque eu transformei ela em elemento de bloco a partir dessa propriedade de display, uma propriedade muito importante CSS dentro da linha 36. Mais um exemplo. Muito parecido, mas observe que os meus itens de lista ainda continuam aparecendo um do lado do outro, mas repare que agora os meus parágrafos não estão em uma outra linha. E eu trouxe a palavra words aqui que estava em bloco de novo para ficar inline. Ou seja, eu comecei a fazer algumas alterações. Aqui eu tenho outro span, eu tenho dois spans, uma lista e dois parágrafos. Repare que eu mudei totalmente eles. O que era em bloco eu virei inline, o que é inline eu virei em bloco, coisas desse tipo. Então é a mesma coisa, tem o HTML aqui à esquerda, o CSS e a minha saída. Observe que diferentemente agora, na linha 20 e 21, esses dois parágrafos aqui, eu adicionei uma classe para eles. Por que eu adicionei a classe? Para poder pegar esses elementos específicos a partir do CSS. Dei o nome de inline, poderia ser qualquer nome, né pessoal? E como que eu busco uma classe dentro do HTML a partir do CSS? Coloco um ponto antes, ponto inline. Ou seja, olha só o que eu estou dizendo, que esses dois parágrafos que por default nós sabemos são elementos em bloco, estou transformando eles para elementos em linha. Se eu transformei os dois parágrafos para elementos em linha, eles não vão ocupar suas linhas próprias dentro do viewport. Eles vão estar disponibilizados, dispostos de maneira adjacente, vizinhos uns aos outros, e observe que a minha lista aqui, eu coloquei um outro valor, por exemplo, em vez de flex, eu coloquei um outro valor possível, que é um inline flex. Eu até trouxe a documentação oficial para vocês aqui e coloquei como comentário, né? Se você usa o valor inline flex para o display, os elementos se comportam como um elemento inline e são dispostos, e o seu conteúdo são dispostos de acordo com o modelo flexbox. O flexbox é um módulo da especificação CSS, que vocês podem estudar caso não tenha interesse nesse modo específico de disposição. Dentro do trabalho que eu vou passar para vocês, vocês vão ter a possibilidade de experimentar com várias técnicas de layouts, entre elas flex. Então, além dessas aulas e os exercícios que eu já deixei para vocês, nós vamos ter oportunidade de um trabalho prático também trabalhar com essas questões de layouts. conforme eu disse, eu transformei minha lista aqui agora para inline flex. Vocês viram mais um momento como que acontece, continua sendo posicionado de forma horizontal. e se você quiser agora ficar fazendo experimentos aí, basta você ficar mudando esses valores, mudar de display para flex, para flexbox, para bloco, para inline, para inline bloco. Lembrando que alguns slides eu mostrei lá para vocês. Estão em dúvida? Vai no Google Display, MDN, vão cair na página de documentação, vão ter vários exemplos lá dos valores que vocês podem colocar para o display, vão testando esses valores, vão verificando a saída para vocês verem como que esses valores afetam a sua saída. Talvez uma boa dica, eu faço muito isso, eu divido a tela no meio, eu não tenho dois monitores, mas com o monitor eu divido a tela no meio, do lado esquerdo da tela eu coloco o meu Visual Studio Code e do lado direito eu coloco o navegador. Porque aí na medida que eu vou editando aqui e vou salvando, eu já vou vendo em tempo real o que está acontecendo no navegador, sem dar Ctrl Tab, para eu ficar alternando entre as minhas janelas. E também como eu disse para vocês, repare que aqui eu transformei os... Ah, tá, olha que legal, eu mudei agora o Inline Flex, o Inline Flex da linha 13 aqui fazia que fosse exibido dessa forma que vocês estão dizendo, que vocês estão vendo aqui. Repare que quando eu mudo o Inline Flex para um outro valor possível, que é o valor Flex, repare que agora eu fiz com que a minha lista ficasse no seu próprio, na sua própria linha aqui e os parágrafos fosse para uma linha de baixo. Então, cada um desses modelos que vocês vão usar como valores para o display vão permitir uma característica específica de layout para que vocês possam experimentar e ver qual delas realmente vai ser adequada para aquele problema que você tem em questão de layout no momento que você quiser disponibilizar, efetivar a disposição dos seus elementos dentro do viewport ou do navegador. E conforme também disse para vocês, repare que aqui eu mudei os meus parágrafos, os meus dois parágrafos aqui, eu mudei eles, que são elementos de bloco, de caixa em bloco para elementos de caixa em line. Conforme vocês podem ver no pontilhado aqui em cima a saída dessa minha configuração. mas olha que legal continuando no mesmo exemplo agora eu estou mudando o inline que eu tinha colocado aqui como inline, display inline mudei para display bloco, ou seja, eu transformei um elemento aqui parágrafo de novo para bloco. Na verdade isso já é o default, mas para você ver que se pode configurar ele volta agora a ser parágrafo igual vocês podem ver aqui na saída. se vocês quiserem entender mais sobre o Flexbox na verdade no trabalho vocês vão precisar entender que eu vou passar para vocês depois mas aqui está o endereço onde está todo teoricamente um tutorial para vocês entenderem bem sobre o Flexbox para que vai uma das formas de você fazer layout com CSS de sites. Talvez a principal questão que vocês têm que lembrar aqui é que quando a gente muda o valor dessa propriedade display nós estamos alterando esse comportamento externo ou interno do meu box dentro desse modelo. Então tendo feito essa introdução o que então é esse CSS Box Model CSS Box Model o que é isso? Então esse modelo conforme o nome já disse é um modelo que permite você teoricamente criar layouts de sites a partir de componentes reutilizáveis que são chamados boxers que são esses boxers então teoricamente dentro desse modelo o seu layout é constituído de várias caixas e você apenas vai posicionando essas caixas disponibilizando elas numa disposição que atenda o layout que você deseja. Esse modelo ele define então além dessas caixas como que elas se relacionam umas com as outras formando o seu layout e vocês vão perceber que dentro dessas caixas internamente nelas vocês podem configurar algumas propriedades justamente para informar características especiais do que é o conteúdo de um elemento o que é a distância desse conteúdo a uma borda imaginária se existe uma borda nela qual é a espessura dessa borda e vocês vão ver que tem propriedades que não são para internamente as caixas mas sim como uma caixa se relaciona com outra caixa no layout por exemplo margem então nós vamos fazer alguns testes aqui e existe inclusive uma possibilidade de você alterar o modelo de box padrão do CSS para o modelo alternativo que eu vou apresentar e esse modelo alternativo pelo tudo que eu estou estudando e vejo é muito usado muitos desenvolvedores optam por esse modelo alternativo e vou deixar para vocês tomarem essa decisão então para a gente entender tudo em HTML tudo em CSS é um box lembrando que HTML mesmo conteúdo de um elemento ou seja a parte textual o seu hello world da vida ele tem um box envolvido nele ele é um nó no DOM lembra disso e como que funciona esse box o box é tudo que está do preto aqui dessa margem que é minha borda para dentro da minha borda preta para dentro a margem é a distância de um box para outro vamos pensar dessa forma então vamos começar então o seu conteúdo está na parte mais interna aqui do meu box o seu conteúdo está no seu texto vamos pensar assim repare que o seu texto existe uma borda imaginária para ele ela está até pontilhada aqui existe essa borda pontilhada externamente ao seu texto existe uma borda que é essa borda que é essa borda mais externa que está um pouco mais espessa em preto e a distância entre essa borda imaginária e essa borda não imaginária que você configura aqui é chamado padding é esse espaço que você quer dar entre o seu texto e a borda do seu box é o exemplo que eu dei para vocês quando você tem uma tabela no Word cada célula da sua tabela você tem um conteúdo dentro da célula o espaçamento entre o conteúdo de uma célula e a borda dessa célula é o seu padding é o mesmo conceito e a margem é externa do seu box mas a margem é muito importante para você por causa dos ideais porque é ela que vai permitir que você configura entre aspas o distanciamento de um box para outro então vamos falar um pouco entendendo isso vamos falar um pouco do modelo box CSS padrão o standard então quando você tem um modelo box padrão standard repare que você tem que fazer um pouco de matemática porque nesse modelo a altura do seu box e a largura do seu box ela pega apenas a área do conteúdo do seu elemento então repare se esse meu box eu configurei largura 350 e altura 150 esse 350 indica a largura da área de conteúdo interna do seu box não é a largura do seu box por quê? porque você ainda tem que adicionar o padding tanto lateral direito quanto lateral esquerdo e mais a espessura da sua borda mesmo para a altura essa altura que está aqui ela indica a altura da sua área de conteúdo interna do seu box mas a altura do seu box é a altura da área de conteúdo mais o seu padding mais a espessura da sua borda então tenham isso em mente então se você for pensar e fizer uma matemática qual que é a largura do meu box o meu box é a largura 350 mas eu tenho que somar o padding à direita e o padding à esquerda se o meu padding é 25 pixels eu tenho que somar 350 mais 50 que são 400 a borda tem 5 pixels conforme vocês podem ver aqui 5 pixels para a direita 5 para a esquerda mais 10 então eu fico 400 mais 10 isso aqui vai dar 410 pixels mesma matemática para a altura 150 mais 2 vezes o padding o padding aqui é 25 então 150 mais 50 200 mais 2 vezes a borda que é 5 2 vezes 5 é 10 200 mais 10 210 pixels de altura esse é o modelo de box padrão eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que o alternativo quando você fala width 350 e height 150 ele já pega até a sua borda externa aqui do seu componente então cuidado pegadinha repare que a margem não conta na hora que você for calcular as dimensões completas do seu box a margem é externa lembra disso a margem é externa o que conta é a área de conteúdo mais o padding mais a espessura da sua borda ou seja o seu modelo em box a dimensão do seu box para na borda não estende incluindo a margem conforme vocês podem estar percebendo vocês podem achar que é um pouco inconveniente ter que ficar fazendo esses cálculos matemáticos embora sejam cálculos triviais mas para você calcular o tamanho do seu box porque isso vai impactar no seu layout na largura do seu viewport na altura do seu viewport você vai ter esses problemas então você tem que contar teoricamente a dimensão completa do seu box se você tem essa impressão e não gosta de ficar fazendo essas contas você pode alternar você pode mudar do modelo em box padrão para o modelo em box alternativo por quê? porque aí quando você usa o modelo em box alternativo a propriedade largura e a propriedade altura indicam justamente aquela parte que é visível no viewport então no mesmo exemplo anterior se eu tivesse usando o modelo em box alternativo se eu falei que a largura é 350 ela pega toda a largura da área de conteúdo mais os paddings laterais ou verticais e mais ainda as espessuras das minhas bordas esse é o cálculo qual que é o padrão os navegadores usam o modelo de box padrão é aquele que você precisa adicionar para saber a dimensão completa do seu box mas como que você muda? simples você tem uma propriedade CSS chama box sizing para essa propriedade você coloca um valor literal chamado border if in box esse border if in box é uma forma de você alterar aquela caixa para um elemento em particular para que ela seja computada as suas dimensões incluindo o padding e a borda tem gente que gosta tanto disso tanto disso que configura para que seja usado esse modelo de box modelo de caixa alternativo para todo seu documento HTML e não para um elemento em particular aí inclusive a observação aqui que isso é uma escolha comum entre os desenvolvedores se você quiser fazer isso já coloquei aqui o trecho de código não vou entrar nesses detalhes aqui não vou mostrar para você uma referência mas para vocês verem o que você tem que fazer no CSS lá quais regras você tem que colocar para que você mude para todo seu documento o modelo de box utilizado de padrão standard para alternativo se você estiver interessado nesse hack nesse crack que está sendo feito no CSS para mudar para todos os documentos ele está documentado nesse endereço eletrônico aqui muito interessante de como que isso foi implementado para que você consiga alterar para todo seu documento o modelo de box utilizado vamos falar um pouco mais de box mod de uma maneira mais prática então nos exemplos disponibilizados para vocês observe que eu tenho aqui na saída eu só preciso entender eu tenho dois boxes poderia ser um adiv um parágrafo qualquer elemento lembrando que o CSS eu pego o elemento eu transformo ele do jeito que eu quiser repare que eu tenho dois boxes aqui o de cima eu estou usando standard box mod está falando aí o texto e o de baixo o box mod alternativo então só para você estender o exemplo eu tenho o HTML aqui e o meu CSS repare que na verdade eu criei dois divs no HTML um div representa esse box superior e o outro div representando esse box que é o box alternativo e em ambos eles eu coloquei defini uma classe chamada box então você tem uma classe chamada box a partir do CSS eu uso .box para acessar ela e repare que ambos eu coloquei uma borda roxa uma cor de fundo cinza claro coloquei o padding lembrando que o padding é a distância entre o elemento e a borda criei uma margem repare que margem é coisa externa entre os elementos mas o mais importante aqui repare que eu coloquei lagura 300 e altura 150 150 para esse primeiro aqui é para ambos porque ambos estão com classe box então esse box serve para ambos ambos eu coloquei 300 e 150 mas repare que mesmo colocando 300 e 150 eles não estão aparecendo com as mesmas dimensões por quê? porque o meu segundo aqui repare que eu coloquei uma outra classe além do box eu coloquei uma outra classe chamada alternates e na minha classe alternates eu estou mandando ele para border box então nós já sabemos se é no padrão então o primeiro box aqui está usando padrão se é no padrão a largura e altura indicam apenas a largura e altura da área de conteúdo eu ainda tenho que somar o padding e tenho que somar a espessura da borda se for alternativo esse 300 e 150 passa a indicar a largura completa e a altura completa da área de conteúdo mais as bordas laterais e mais os paddings laterais tá bom? então é por isso que dá essa diferença então ambos boxes ambos os divs aqui eu coloquei uma classe chamada box então o meu CSS aplica a ambos mas o segundo div eu também coloquei uma classe alternates que vai fazer com que ele mude do modelo de box utilizado para o alternativo fazendo com que a dimensão fique menor então a única diferença é que o meu segundo box aqui ele tá alternado ele tá usando o modelo alternativo por isso que ele fica menor nos exercícios que eu deixei para vocês vocês vão ter a possibilidade de usar esse mesmo código aqui que eu dei como exemplo e poder transformar o segundo box alternativo no mesmo tamanho ou seja para poder mexer com essa questão de adicionar padding e adicionar borda isso vai ser um exercício para vocês é tão importante esse conceito de box model no CSS já tem HTML digamos assim todo elemento é um box lembrando que vira um elemento no DOM um nó no DOM que os navegadores o Safari não é tão legal para isso não pelo que eu vejo mas o Chrome e o Firefox são ótimos o Browser Developer Tools todos deles são ótimos para você poder visualizar graficamente o seu box model aí eu trouxe um print screen aqui para esse exemplo que eu estou mostrando vocês vão poder simular isso também em casa mas para esse exemplo aqui repare que na hora que eu mandei inspecionar um elemento esse primeiro box aqui de cima mandei inspecionar repare que dentro dessa aba layout aqui do CSS no seu navegador aparece o box model e você pode ver que as dimensões já são exibidas aqui no navegador então as dimensões que eu apliquei com CSS nas minhas regras CSS para esse box aqui aparece repare que eu tenho aqui 300.150 mais os paddings de 40 vertical na parte de cima na parte de baixo horizontal do lado direito do lado esquerdo e mais os valores do meu box está vendo olha lá 5 pixels em cada uma das minhas dos meus boxers ainda tem uma margem de 40 que está sendo exibida aqui ou seja de uma forma bem legal de você entender é até depurar mesmo na hora que você estiver vendo se tiver algum problema de layout para ver se você não está infringindo algum limite lateral por exemplo da largura do seu viewport talvez aqui vocês consigam enxergar aqui eu fiz a mesma coisa só que eu selecionei agora o alternate box model e repare que as dimensões mudam vocês conseguem ver direitinho quando é o clássico o padrão 300 por 150 repare que quando você muda para o alternativo é encolhido isso aqui não fica mais 300 porque agora 350 indica tudo não apenas a área de conteúdo mas também o padding e a borda então a gente está falando muito de margem de padding de borda então vocês tem que aprender a trabalhar bem com essas propriedades e vocês vão ver que essas propriedades você tem versões shorthand ou seja com uma propriedade você já configura vários lados vamos dizer assim porque é um box se é um box você pode imaginar que você tem lado esquerdo lado direito parte superior e parte inferior então você pode configurar margem por exemplo pode configurar margem também pode configurar qualquer uma dessas bordas borda esquerda borda direita borda superior ou borda direita ou se você quiser dar a mesma configuração para todos você configura usando uma propriedade shorthand você usa uma propriedade só e o valor para aquela propriedade é aplicado nesses quatro elementos nessas quatro lados do seu box e nós temos também os shorthand e longhand properties ou seja se você quiser customizar parte por parte você tem também eu posso customizar a borda superior a borda direita ou a borda inferior e assim sucessivamente então vamos começar propriedade de margem lembrando então que margem é esse espaço invisível ao redor da sua caixa externo à sua caixa faz com que os elementos se distanciem que os boxes se distanciem uns dos outros e uma característica interessante é que a sua margem pode ser negativa se você tem dois boxes um do lado do outro e a margem de um é negativa o que vai acontecer que um vai sobrepor o outro vai dar esse efeito no seu viewport quando você seta margem negativa conforme eu disse pode acontecer que você tem uma sobreposição de elementos no seu viewport às vezes é isso que você quer e uma regra interessante também de lembrar que o modelo de box model calcula as dimensões do primeiro do seu box depois que isso é calculado é adicionado as margens isso independente se você está utilizando o modelo em box padrão ou alternativo mas conforme eu disse também vocês podem ter esse nível de granularidade de poder configurar qual o lado específico de um box que você quer aplicar um estilo aí no meu caso eu não usaria a propriedade de margem margem se eu usar a propriedade eu seto o estilo para todos os lados do meu box mas se eu quiser mudar setar configurar valores distintos eu posso usar as propriedades equivalentes são as propriedades longhand que a gente chama por exemplo eu tenho margem top margem right margem bottom margem left a margem na parte superior a margem na parte direita do meu box a margem na parte inferior e a margem à esquerda do meu box então trouxe mais um exemplo aqui para vocês repara que eu tenho dois boxes aí pode ser dois divs ok que eu coloco uma classe box lá ou qualquer nome para essa classe que eu vou ter como target no meu CSS repara que eu tenho um box aqui com uma borda azul um box com uma borda roxa e o box com a borda roxa tem uma cor de fundo um cinza claro e tem um texto para o elemento que eu change my margin né tá então aqui na à esquerda que eu tenho meu html então repara que eu tenho dois boxes né na linha 1 eu tenho um box eu tenho dois divs na linha 1 eu tenho um div que eu chamei de container eu dei um class para ele e internamente o meu primeiro div eu tenho um segundo div que eu chamei de box para diferenciar no CSS porque aí eu vou poder usar o CSS para referenciar esse div externo e esse div interno e mudar eles conforme vocês podem ver vamos começar pelo externo olha o meu div externo aqui como que eu configurei ele então o div externo na verdade esse é azul configurei com uma uma borda de 5 pixels não sendo pontilhada azul tá aqui repara que eu dei uma margem de 40 pixels tem até distanciamento aqui do meu viewport aqui 40 pixels 40 pixels aqui para cima também e o meu box que está interno eu também configurei tá mas olha só que brincadeiras que eu fui fazendo né repara que eu coloquei a margem top aqui menos 40 olha só eu tô configurando meu box interno então teoricamente esse box tinha que estar dentro do azul mas eu coloquei minha margem superior para menos 40 então ele deslocou para cima então acabou sobrepondo um box no outro né conforme vocês podem ver e fiz várias outras configurações aqui como por exemplo heights né altura do meu box né conforme vocês podem também ver aqui pela minha regra minhas regras CSS né mas vamos pensar quando você vamos pensar se os elementos fossem margens ao redor e nós temos duas caixas vamos pensar assim no meu layout pode ser que as margens de um elemento de um box conflitam com as margens de outro box sobrepondo uma na outra isso é chamado um ar de collapsing seria redução de margens ou colapsar margens seria a tradução direta mas basicamente é quando uma margem cruza com outra dos meus boxes o que acontece você tem que teoricamente meio que configurar não configurar o CSS tem um algoritmo que determina o que acontece nesses casos tá eu mostro aqui para vocês qual que é o algoritmo então vocês precisam entender essa questão de collapsing porque ela vai mudar teoricamente o layout porque ela vai alterar as dimensões de espaçamento entre os meus boxes mas eu acho que ela é bem intuitiva vamos pensar se eu tenho dois boxes vamos imaginar que eu tenho duas margens positivas a margem direita de um box sei lá 50 pixels e a margem esquerda de outro box 70 pixels vamos supor que essas margens estão cruzando qual que é o algoritmo a margem resultante o tamanho da margem resultante que o CSS faz ele pega o de maior valor então no caso seria 70 então não seria 70 mais 50 criaria uma margem de 120 não você tem uma margem collapse e ela teria o valor do maior deles que seria 70 é o caso 1 que eu estou mostrando aqui do algoritmo o caso 2 é quando um dos valores é negativos imagina que a margem de um é menos 30 e a outra margem é 50 nesse caso o valor é subtraído do positivo aí eu teria uma margem de tamanho 20 50 menos 30 é 20 e se ambos forem negativos a gente pega o valor do maior valor negativo do menor valor o que está mais distante de zero vamos pensar assim vamos pegar esse valor que vai ser o valor da margem resultante computado pelo meu box model tá então pra vocês talvez entender isso tem mais um exemplo aqui de margem collapse nesse exemplo aqui eu vou pegar a margem de baixo desse meu primeiro box aqui e vou configurar a margem de cima desse meu segundo box aqui a gente vai ver que essas margens vão conflitar e quando ela vai conflitar o algoritmo vai ser executado então o exemplo é então o html eu tenho aqui à esquerda repare que é um exemplo bem simples também né eu tenho um div pra facilitar esse div que está entre as linhas 2 e 5 e no css entre as linhas 1 e 3 pra facilitar eu só coloquei uma borda de 5 pixels azul essa borda externa tem esse div e dentro do meu div eu tenho dois parágrafos parágrafo 1 parágrafo 2 também pra facilitar a visualização eu configurei que a cor de fundo dos parágrafos tessins é claro e coloquei uma borda roxa pra eles e repare que eu tenho uma margem eu tenho espaço em branco entre esses dois boxes aqui né entre esses dois parágrafos como que isso está sendo calculado repare que pro meu primeiro parágrafo eu coloquei uma classe chamada 1 né e dei uma margem pra parte inferior de 50 pixels pra esse meu primeiro e a margem superior pro meu segundo parágrafo eu dei de 30 pixels duas margens positivas elas estão cruzando uma com a outra qual que é o resultante da minha margem o maior valor então basicamente é essa a ideia então cuidado pra você não pensar que essa margem aqui ela vai ficar de tamanho 80 somando as duas margens não é assim que acontece é usado o maior valor dentro dos exercícios Active Learning pra esse mesmo exemplo vocês vão pegar esse mesmo código aqui vocês vão ter essa oportunidade de experimentar com valores negativos pra vocês verem como que acontece quando vocês vão começar a utilizar valores negativos em uma delas ou em ambas o que que vai acontecer com o resultado aqui do seu layout tá falando de imagem vamos falar um pouco de border né border acho que é um pouco mais simples que não tem essa questão do collapse né talvez né é na borda que você tem o collapse né então a gente sabe que o border é aquele elemento visual que é desenhado entre a margem e o padding se a gente tá usando o modelo de box padrão né o valor da espessura dessa borda é adicionado você tem que adicionar ela no width and the height na altura e na largura do seu box né se tiver usando o modelo de box alternativo né já é computado quando você coloca width and height lá largura e altura aquele valor já computa tanto o padding quanto a borda também então lembrando que qualquer caixa tem quatro bordas então né então da mesma forma de imagem você pode usar short hand ou long hand properties propriedades resumidas ou propriedades em formato longo as propriedades resumidas configuram com seus valores configuram todos os lados do seu box quando você usa o long hand você pode pegar cada um individual eu parei aqui um pouquinho que tá faltando um R aqui né styling borders tá falta um R aqui depois eu vou arrumar no meu slide tá então nós temos propriedades individuais pra você configurar as bordas individuais do meu box e da mesma forma eu posso usar essas características aqui pra pegar todos os lados de uma forma aqui seria um short hand né se eu falar que a borda a largura de uma borda é de tamanho X vai aplicar aqui pra todas as minhas bordas posso definir qual que é o estilo qualquer cor né vai ser sólida vai ser pontilhada se eu tiver usando essas propriedades aqui que são short hands né resumidas eu configuro os quatro cantos automaticamente ou conforme vocês podem ver posso configurar nesse nível de granularidade né largura da borda superior largura da borda inferior estilo da borda superior estilo da borda inferior e assim sucessivamente então mais um exemplo aqui simples né repara que aqui eu tenho deve ter feito com divs também tem mudança de bordas repara que eu estou usando uma borda pontilhada tem uma bordinha rosa aqui não sei se dá pra vocês verem uma borda uma espessura menor tem uma borda aqui duas bordas em azul ou seja um exemplo pra vocês poderem também brincar com bordas tá então o html aqui mais uma vez eu tenho apenas dois divs um div dentro do outro pra separar os dois divs um eu chamei de container com o atributo class o outro eu chamei de box lembrando que class eu posso ter mais de um né então no meu documento html aqui eu poderia ter por exemplo três elementos com class container seria totalmente permitido no caso específico aqui eu estou trabalhando só com um então eu tenho um container externo e o meu container interno o que eu estou diferenciando esses dois divs o atributo class um eu chamei de container e um eu chamei de box o meu container que é o externo eu coloquei uma borda na parte superior de cinco pixels é por isso tem essa largura aqui essa espessura uma borda pra minha direita eu coloquei de um pixel só você vai ver que a bordinha aqui está bem menos espessa e a borda na parte inferior com 20 pixels está bem maior e o meu box que está dentro dele também fiz algumas configurações conforme vocês podem ver aqui o border style está como pontilhado então esse box aqui interno está com o border pontilhado é o que vocês estão vendo aqui lembrando que tem aquelas brincadeiras de sobreposição de um com o outro quando você começa a fazer as configurações pode ser que você tenha essas sobreposições também vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com esse exemplo também no Active Learning e com relação ao padding falamos da margem falamos da borda e o padding que é esse espaço entre a borda e a área de conteúdo observe apenas que diferente de imagem padding você não pode colocar valor negativo padding é uma coisa interna dentro do seu box então quando você aplica por exemplo cor de fundo coisas do tipo vai ser vai ser colocado dentro do seu do seu área de conteúdo na verdade no padding lá e vai fazer com que os seus conteúdos eles se distanciem eles sejam colocados à margem da sua borda eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês porque isso vai influenciar muito o layout de vocês e talvez daqui a pouco vai justificar usar um meio termo em vez de ser block ou inline usar inline block mas daqui a pouco eu falo isso para vocês tá então repare que é a mesma receitinha do margem e de borda você pode ter a granularidade de configurar os paddings individuais superior direito inferior ou esquerdo ou você tem o short hand que você configura tudo de uma vez só observe que vocês vão ter então a possibilidade de trabalhar com padding também e mais um exemplo aqui dois boxes um tá dentro do outro um dos boxes tem um conteúdo dentro dele e vou trabalhar com padding eu já posso dizer que o padding aqui o padding aqui esquerdo aqui foi configurado foi um padding personalizado pelo que eu estou vendo aqui olha lá o padding esquerdo aqui deve ser esse aqui 4EM lembrando que o EM é uma unidade relativa tá de novo de novo feito com dois divs olha porque o pessoal adora div para fazer esses testes aqui são ótimos mas lembrando que div não tem poder semântico eu tenho um div que eu dei o nome de class de container e um de box é o mesmo exemplo anterior o div interno tem um texto tem um conteúdo o meu div chamado container eu dei um padding de 20 pixels coloquei uma borda azul esse meu box aqui o meu div com classe box eu coloquei uma borda roxa então esse meu div interno e coloquei uma cor de fundo light gray e nesse caso aqui eu configurei o padding de forma individual padding no topo eu coloquei zero é por isso que não tem espaçamento zero aqui que vocês estão vendo a direita eu tenho 30 mas repare que você não vai conseguir ver mesmo não vão conseguir ver direito porque na verdade lembrando que isso aqui é um elemento de bloco de bloco ele ocupa todo o espaço e tem os padding à esquerda padding superior e inferior do seu elemento de novo vocês vão ter a possibilidade de ficar testando esses valores aqui para cada um dos padding e ver como que isso vai afetar o seu elemento então conforme vocês podem ver tudo gira em torno de boxes sendo em bloco ou boxes sendo inline isso depende muito de como você está trabalhando de acordo com do modelo sendo usado de boxes e do box que você está usando e lembrando que por padrão você já tem a definição certos elementos são em bloco certos elementos são boxes em bloco certos elementos são blocos em line mas conforme nós vimos nos exemplos você configura do jeito que você quiser com a propriedade de display e nós vamos ver que algumas dessas propriedades eu falei lá no início e talvez eu comentei com vocês no exemplo de ficar mais tranquilo porque algumas das propriedades por exemplo width and height largura e altura não se aplica aos blocos inline e aos blocos de bloco existe uma diferença e eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que isso funciona então mais um exemplo aqui esse exemplo só tem um parágrafo um exemplo bem simplesinho só tem um parágrafo só que a palavrinha spam está delimitado por um elemento spam um elemento inline você sabe que o inline o elemento o elemento spam é um elemento inline então automaticamente o elemento de bloco inline se ele é de bloco inline ele não fica na sua própria linha ele ele fica não fica na sua própria linha e não não entra no final então é por isso que ele está junto aqui com o meu texto na mesma linha porque ele é um elemento inline para visualizar ele de maneira mais fácil o que eu fiz eu peguei o parágrafo criei uma borda para vocês visualizarem que o parágrafo é um elemento em bloco e adicionei padding para ficar bem visível e o meu elemento interno no parágrafo que eu marquei com spam eu também dei uma trabalhada nele para vocês verem que o seu spam com elemento inline também é um bloco é uma caixa é um box e coloquei um fundo azul e com uma borda azul também para ficar claro para vocês verem então vamos lá então o meu texto html aqui repare que ele é super simples ele é um parágrafo linha 1 a linha 4 é um parágrafo com esse texto em preto a palavra spam eu também coloquei delimitei ela com um elemento inline chamado spam então repare que o meu conteúdo html das linhas 1 e 3 tem um elemento em bloco e tem um elemento interno a ele que é inline então automaticamente eu tenho uma caixa em bloco e uma caixa em line uma caixa em bloco e uma caixa em line e configurei essas duas caixas para minha caixa para o meu elemento p eu dei um padding de 30 estou usando o short hand ou seja um valor configura os quatro lados por isso que eu estou com esse espaço branco aqui para os quatro lados aqui do meu parágrafo e para o meu elemento spam que é esse meu bloco em caixa interno eu configurei algumas dimensões aqui para vocês poderem ver visualmente mas observe o que acontece quando eu uso a largura e a altura do meu elemento de bloco interno 80 e 50 vocês vão ver que essa largura essa altura aqui elas são desprezadas desprezadas que no sentido repare que eu tenho texto vou voltar para isso aqui que cruza o meu box repare que esse end height aqui é um texto do meu box externo e ele adentrou no meu bloco interno na verdade não foi ele que adentrou no bloco interno meu bloco interno aqui que quando eu configurei ele não manteve a separação entre o que é esse box e o box externo misturou os dois boxes e as vezes não é isso que você quer então repare que você pode ver então que essa largura aqui 80 e 50 que eu coloquei de certa forma foi ignorada porque eu coloquei a largura ela fez a largura ok vamos pensar assim mas não impediu que misturasse com o meu conteúdo do meu box externo e as vezes não é isso que você quer repare então que é end and height aqui cruzaram então qual que foi a regrinha observe que a minha margem vertical e a minha margem vertical meu padding e minha boda foram respeitados só que acontece que houve esse overlapping aqui do meu padding da minha borda com as minhas palavras do parágrafo as vezes não é isso que eu quero se a gente trabalhar com o conceito de horizontal padding aí a gente vai conseguir trabalhar com essas questões de forma a mudar eu vou mostrar para vocês isso no exemplo como que a gente pode melhorar isso aqui respeitando isso aqui e fazendo com que essa palavra height fique do lado de fora para isso eu tenho essa propriedade chama display cujo valor a gente viu dois valores para o display o e-block e o inline isso para o outer display type para ir no display type a gente pode colocar flex o padrão é fluxo normal mas eu vou apresentar mais um valor possível para vocês o inline block o que é um inline block é um meio termo ele não é block e não é inline é um meio termo mas qual que é a vantagem do inline block que o inline block as propriedades width horizontal elas são respeitadas e elas sendo respeitadas os elementos do box externo não cruzam com esse box interno e às vezes é isso que você precisa então para vocês terem uma noção de como que isso vai funcionar vocês vão perceber que o inline block ele vai respeitar a largura e altura diferente do bloco inline que não esteja configurado com essa propriedade e vai fazer com que o padding a margem e a borda façam com que os outros elementos distanciem desse box interno ou seja aí assim se eu respeitar o padding margem e borda acho que fica claro para vocês que o meu elemento externo não vai cruzar com esse meu elemento interno qual que é a diferença do bloco? é que ele não vai quebrar numa nova linha vai continuar mantendo a mesma linha que o elemento está declarado ou seja um inline block é um meio termo ele não é nem bloco nem inline ele tem características dos dois tá aí o que vai acontecer repare que agora o meu box interno se eu configurar com inline block que é o meio termo repare que agora o meu texto à esquerda e à direita não vai fazer o overlap por quê? porque agora a margem e os paddings e a borda a espessura delas as dimensões são respeitadas diferentemente do exemplo anterior lembrando aqui que as margens e o padding e as bordas não eram respeitadas e faziam com que você tivesse esse problema de sobreposição então agora ficou muito mais tranquilo de ver eu peguei um elemento que por padrão é inline transformei em inline block para que ele ficasse com características tanto de bloco quanto inline como que isso foi feito? de novo repare que agora é tudo muito simples é questão de você mudar a propriedade então é o mesmo exemplo a única propriedade que eu mudei foi a linha 8 o meu display eu passei para inline block ou seja eu mudei o display do meu box interno para ser esse misto de inline com bloco para respeitar dessa forma os espaços entre os elementos e não quebrar em uma nova linha que é uma característica só de bloco quando vocês forem testar esse exemplo repare que com essa propriedade legal mesmo se você redimensionar o navegador repare aqui eu redimensionei o navegador com uma largura bem menor mas ele ainda continua mantendo essa característica de separar o seu box interno do seu box externo do seu box externo não fazendo com que o conteúdo do box externo vá para dentro do box interno ou vice-versa é muito comum usar essa propriedade quando a gente usa menus clicáveis então você tem links imagina que você quer aumentar lembrando que o link o a o elemento a ele é um elemento inline então ele é um elemento de bloco inline se ele é um elemento de bloco inline repare que ele ele não preserva esses paddings e bordas mas às vezes você quer aumentar a área clicável de um link você pode utilizar talvez o inline bloco porque aí vai preservar essa separação dos elementos aí a área que o usuário vai poder clicar no seu link vai ser maior do que o próprio texto do link em si então é muito usado em barras de navegação nos sites aí eu trouxe um exemplo para vocês também justamente disso esses boxes aqui na verdade isso que é uma lista uma lista com links elemento a se eu usar o meu display type para esse misto de inline bloco eu vou poder configurar esse meu padding horizontal aqui e repara que a minha área clicável não vai ficar apenas em cima do texto toda essa área aqui em volta do meu texto vai passar a ser uma área clicável por quê? porque eu estou usando o meu inline bloco então observe esse exemplo é uma navegação principal do meu website conforme vocês podem ver super simples o que é a navegação do website? é uma lista de itens e essa lista são clicáveis então eu tenho o elemento a então link 1 link 2 link 3 são links que eu vou clicar posso transformar do jeito que eu quiser repara que eu criei os boxes para elas coloquei até uma cor de fundo vermelha aqui para eles e você já sabe olhar isso aqui o que eu estou utilizando na linha 1? o link presente dentro da classe links list a minha classe links list está aqui os meus links estão aqui então eu estou referenciando esses links link 1, 2 e 3 o link 1, 2 e 3 eu estou colocando uma cor de fundo para eles estou usando padding estou tirando os bullets as bolinhas dos meus links porque eu não quero colocar bolinha aqui e mudei principalmente o que eu quero mostrar para vocês aqui display mudei para inner block se eu mudei para inner block o que vai acontecer quer dizer que eu vou poder configurar sem quebrar em uma nova linha vou poder configurar o distanciamento preservando o espaço lateral por exemplo entre os itens aqui é dessa forma que eu vou conseguir trabalhar e observe que eu consegui até fiz um estilo aqui lembrando que o A2.hover é um estilo de estado quer dizer que quando eu passar com o mouse em cima desses links eu vou mudar a cor de fundo basicamente é o que eu estou dizendo aqui e olha na linha 14 também mudei o display de uma lista para flex lembrando que quando é para flex você coloca eles no horizontal se eu não tivesse mudado cada um desses links estaria um debaixo do outro porque é o default porque o L é o elemento de bloco e o bloco pula para uma nova linha tem em em eu Obrigado.